Música Vocês sabem que a constante de equilíbrio vai ser a concentração de amônia dividido pela concentração de nitrogênio elevado a meio vezes a concentração de hidrogênio elevado a 3,5 Mas eu sei também que essa concentração aqui, ó está aqui na minha expressão Então, se eu for escrever a minha equação em termos de pressão parcial, Kp eu vou ter a pressão parcial de NH3 elevado a 1 coeficiente estequiométrico Porque a pressão, ela também está refletindo a concentração Então, o que vale para a concentração, vale para a pressão Então, pressão parcial de amônia dividido pela pressão parcial de nitrogênio elevado a meio vezes a pressão parcial de hidrogênio elevado a 3,5 Mas, o que nós vimos, né? Que a pressão parcial, ela é a concentração em quantidade de matéria em mol por litro vezes RT Então, se eu pego isso aqui e elevo ao quadrado Eu estou elevando ao quadrado tudo isso Então, no nosso caso, substituindo a pressão parcial, né? Lembrando que a pressão parcial de amônia Isso vale para todas as outras substâncias É a concentração de amônia vezes RT Então, a concentração de nitrogênio A pressão parcial, perdão, de nitrogênio É a concentração de nitrogênio em quantidade de matéria vezes RT Tudo isso elevado a meio O que nós vimos, né? Que a pressão parcial Ela é a concentração em quantidade de matéria em mol por litro vezes RT Então, se eu pego isso aqui e elevo ao quadrado Eu estou elevando ao quadrado tudo isso Então, no nosso caso, substituindo a pressão parcial Lembrando que a pressão parcial de amônia Isso vale para todas as outras substâncias É a concentração de amônia vezes RT Então, a concentração de nitrogênio A pressão parcial, perdão, de nitrogênio É a concentração de nitrogênio em quantidade de matéria vezes RT Tudo isso elevado a meio Vou substituir aqui E vou substituir em amarelo Então, o que vai acontecer? Substituindo, eu vou ter concentração de amônia em mol por litro vezes RT Tudo isso aqui elevado a 1 que é o coeficiente estequiométrico Dividido pela concentração de nitrogênio vezes RT Elevado a meio vezes a concentração de hidrogênio vezes RT Tudo isso elevado a 3 meios O que eu faço agora é separar o RT do termo de concentração Então, eu vou ter amônia vezes RT Elevado a 1 Dividido, eu vou separar as concentrações Concentração de nitrogênio elevado a meio Vezes a concentração de hidrogênio Elevado a 3 meios Tudo isso aqui embaixo Vezes RT Que vem daqui elevado a meio Vezes o RT que vem daqui Elevado a 3 meios Então, olha que interessante O KP Ele vai ser igual ao KC Isso aqui é KC Vezes um termo que envolve RT É a mesma base Então, o que eu faço? Se eu estou Eu tenho um produto aqui Eu somo os coeficientes Vai dar meio mais 3 meios Vai dar 2 Aqui eu tenho um termo em RT Dividido por outro É 1 Menos 2 Esse número aqui Eu vou chamar De delta ni É um delta Porque ele corresponde A somatória dos coeficientes estequiométricos Das espécies gasosas Nos produtos Menos A somatória dos coeficientes estequiométricos Das espécies gasosas Dos reagentes Só entra gás por razões óbvias Se não é gás Não segue aquela equação Então não vai entrar na minha equação de KP No nosso caso No caso da amônia O KP vai ser igual ao KC Vezes RT Elevado A menos 1 Ou A gente pode escrever Que KP É igual ao KC Dividido por RT Mas essa aqui É a equação geral A equação geral É que KP É igual a KC Vezes RT Elevado a esse delta ni Sendo o delta ni A somatória Dos coeficientes estequiométricos Das espécies gasosas Dos produtos Menos A somatória Dos coeficientes Estequiométricos Dos gases Que estão Nos reagentes Certo? Foi isso que a gente viu Na aula de ontem Eu só estou repetindo Porque metade da sala Não estava aqui Vocês devem ser capazes Depois Eu fiz uma pequena mudança No nosso cronograma Nós estamos um pouco Atrasados Em relação Aquele cronograma Que eu entreguei Para vocês Porque na verdade Eu resolvi puxar Toda a parte De cálculo De equilíbrio Para agora Para não ter que voltar A falar disso depois E da lista de exercícios Então a próxima lista De exercícios Que vocês vão receber Vai contemplar A solução tampão Que é equilíbrio Vai contemplar Equilíbrios De uma forma geral E vai contemplar Essa relação Entre Kp e Kc Certo? Alguém falou Professora? Não? Não Então hoje Nós falamos De Hoje nós falamos De duas formas De expressar Concentrações Que foi a concentração Em quantidade De matéria E a concentração Em Nós falamos De fração Em mol E falamos Também De pressão parcial Que é uma forma De você Expressar Concentração Em gases Então vamos tentar Então vamos tentar Fazer um sumário Dessas formas De expressar A concentração Por que? A gente já fez Tanta conta A lista 3 É uma lista De exercícios De equilíbrio E vocês viram Que a concentração Ela exerce Um papel fundamental Se vocês não sabem Lidar com concentração Mesmo que vocês Sejam experts Em equilíbrio Vocês não vão conseguir Tirar informação Nenhuma Qual que é a importância Do equilíbrio químico? Eu Com equilíbrio químico Eu tiro informações Qualitativas Como vocês viram Na lista 2 Sobre a ocorrência Ou não De reações químicas Tá certo? Então olhando Para uma equação E olhando a magnitude Das constantes de equilíbrio Eu posso tirar Informação Sobre a probabilidade Daquela reação Acontecer ou não Mas principalmente Eu tiro Informação Quantitativa Eu posso obter A quantidade De produto formado Eu posso obter O pH do meio Eu posso obter A concentração Das espécies Dos reagentes Remanescentes Que não participaram Da reação Tudo isso É Quantitativo E para isso Eu preciso da concentração Então a primeira Concentração Quantidade de matéria Vocês devem ter lido Aquele texto Em português Que eu passei para vocês Que chama MOL Já passei faz um tempão E E lá É explicado Que eu imagino Que para vocês Que seja uma revisão Do conceito de MOL Que MOL É uma grandeza física Que mede a quantidade De matéria O MOL Ele não mede a massa Porque massa É uma outra propriedade Da matéria Ele é proporcional Ao número De objetos Mas ele não é O número de objetos Que eu tenho ali E ele é uma grandeza Essencial em química Então essa concentração Então essa concentração Em quantidade de matéria Nós falávamos E talvez vocês tenham Aprendido ainda No ensino médio A gente se falava muito Em molaridade Ah é uma solução 010 molar Não se fala mais isso E naquele texto Está explicado para vocês Concentração em quantidade De matéria Assim também A gente não usa mais Aquele MOL Para representar Porque o MOL Vinha de molaridade Aquele M maiúsculo Então ao invés De usar aquele MOL Usem MOL por litro Ou MOL por decímetro cúbico Tem gente que gosta De expressar em MOL Por decímetro cúbico Que é um litro também Vamos simplificar Mas a concentração Em quantidade de matéria É a quantidade de matéria Em MOL Do soluto Dividido pelo volume Da solução Em litro Isso é o que vocês Vêm usando É o que a gente Vem usando Desde o começo do curso O que mais A gente aprendeu? Tem uma outra forma De expressar Concentração Em quantidade de matéria Que vocês vão Aprender Que é muito importante Lá na fisicoquímica Pode apagar agora? Vocês vão aprender Lá na fisicoquímica Que é muito importante É uma outra Forma de expressar Em quantidade de matéria Que não é mais Número de mols Por volume de solução É número de mols Por massa dissolvente Então a concentração Em quantidade da matéria Da espécie I Esse cloreto de sódio Sacarose O que vocês quiserem É o número de mols Dividido Pela massa Do solvente Em quilo Isso aqui vocês Vão encontrar Então nos livros Como molalidade A molalidade Né? Essa quantidade De matéria Por massa dissolvente E essa concentração Em quantidade de matéria Por volume de solução Elas são obviamente Interconversíveis Mas eu preciso Da densidade Para fazer isso Se eu não tiver A densidade Da solução Eu não sei A qual massa Corresponde Um dado volume Da solução Então se eu tenho A massa Se eu tenho A densidade Eu sei A um dado volume Qual é a massa De solução Correspondente Se eu tenho A massa De solução E tenho A quantidade De matéria De soluto Eu sei Quanto que é A massa De solvente Sem a densidade Não tenho Não tenho Como resolver Eu vou Aproveitar Para Para falar De uma outra Grandeza Que é muito Importante Na área Biomédica Em bioquímica Na área Farmacêutica E sinceramente Eu vou ficar Devendo Para vocês Um nome Que não tenha Molaridade Na sua expressão Que é A osmolaridade A osmolaridade E a osmolalidade Obviamente Estão relacionados Com o primeiro item E com o segundo item Respectivamente Qual é a diferença Da osmolaridade E da concentração Em quantidade De matéria Como descrito No item 1 A diferença É que Quando eu falo Para vocês Olha Eu faço Uma solução De cloreto De sódio Em água Que é 0,10 mol Por litro Aí vocês Sabem Que em 1 litro De solução Vocês vão ter 0,10 mol De cloreto De sódio E vocês Sabem Que vocês Vão ter 0,10 mol De íons Sódio Mais E 0,10 mol Em 1 litro De íons Cloreto Certo Certo Se eu fizer Se eu fizer Uma solução De sacarose 0,10 mol Por litro Vocês sabem Que em 1 litro De solução Eu vou ter 0,10 mol De sacarose Agora se eu olhar O número De partículas Que eu tenho Se eu pegar Se eu pegar Uma solução De sacarose E fizer Em água Eu vou ter Aqui as moléculas De sacarose Misturadas Na água Elas vão Se dissolver E as moléculas Vão ficar Sem sofrer Nenhuma ionização E nenhuma Dissociação Porque é uma substância Covalente Então Uma solução 0,10 mol Por litro De sacarose Ela tem 0,10 mol Em 1 litro De solução Aquosa 0,10 mol De sacarose Em 1 litro De solução Aquosa Quantas partículas Em quantidade De matéria Qual é o número De mols De partículas Que eu tenho Nessa solução 0,10 Porque a sacarose Ela não sofre Ionização Ela não sofre Dissociação Ela não é um composto Iônico Então eu vou ter Também Aqui 0,10 mol De partículas Que no caso Essas partículas São as moléculas De sacarose Mas se eu fizer Com cloreto De sódio Quando eu dissolvo Cloreto De sódio Se eu fizer Uma solução 0,10 mol Por litro De NaCl Eu sei Que eu vou ter Em 1 litro Solução Eu sei Que eu vou ter 0,10 mol De NaCl Eu sei Que eu vou ter 0,10 mol De Na+, Porque ele é Totalmente solúvel E cada par NaCl Vai gerar 1 ion Na+, E 1 ion Cl- Certo? Quantas partículas Eu tenho aqui Nessa solução? 0,20 Então eu tenho 0,20 mol De partículas Quem são Essas partículas? Na+, E Cl- Diga A osmolaridade Ela é A quantidade De matéria Mas agora Eu estou pensando No número De partículas Em química Geralmente Eu não estou Interessado Em número De partículas Eu estou Interessado Em quanto Eu tenho De cloreto Porque ele Que vai reagir Com a prata Por exemplo Se eu olho Para o cloreto Eu estou Dispensando O sódio Por exemplo Numa reação De cloreto De sódio Com nitrato De prata Porque eu quero Ver o cloreto De prata Que se forma Ou se eu estou Pensando Numa reação De ácido Clorídrico Por exemplo Ácido Hidroclorídrico Uma solução Uma solução Acosa Para mim O cloreto Não interessa Se eu vou Fazer uma Neutralização Que me interessa É o H Mais Então Eu nunca Estou Interessada No número De partículas Exceto Quando Eu tenho Que trabalhar Com propriedades Coligativas Então Vocês estudaram No ensino Médio A gente Não vai Discutir Propriedade Coligativa Aqui Que existe Uma série De propriedades De soluções Que são Dependentes Do número De partículas Que eu tenho Então Seguramente Essas propriedades Como por exemplo A pressão Osmótica Que é extremamente Importante Elas estão Relacionadas Com o número De partículas Então Vocês imaginam Por exemplo É Sorofisiológico Vai Vamos Vamos pegar Um exemplo Bem pragmático O que Que é O sorofisiológico É uma solução De clore de sódio Qual é a concentração 0,9% Isso aí Deve ser Massa Eles não Contam No frasco Então É possível Que seja Massa Por volume Mas vamos Supor Que seja 0,9 Com um significativo Só Sinceramente Vai dar Na mesma Suponham Que seja 0,9% Em massa Essa solução É um sorofisiológico Porque ela tem A mesma Tonicidade Dos fluidos Corpóreos Se você coloca Água Deixa cair água Nos seus olhos Por exemplo Água pura Você vai ter Uma certa ardência Porque a água pura Ela não tem O mesmo número De partículas Que os fluidos Das suas Intracelulares Das suas células Então Vai existir Um fluxo Migratório Para tentar Jogar Essa água Do lado De fora Para dentro Das células Isso vai causar Ardência Se vocês Forem Numa farmácia Eu estou vendo Que tem vários Alunos aqui Espirrando Eventualmente Com Obstrução Das vias Respiratórias Então se vocês Forem Numa farmácia Não se Automediquem Mas vocês Vão encontrar Nas prateleiras Uma solução Assim Solução Hiper salina Alguém já Viu Solução Hiper salina Se vocês Forem Comprar Soro Fisiológico Para lavar Lente de contato Para fazer Lavagem Dos olhos Por exemplo Ou para lavar As vias Respiratórias É o Soro Fisiológico Cloreto De sódio 0,9% Não Comprem A solução Hiper salina Que também É uma solução Aquosa De cloreto De sódio Mas na Concentração De 3% Se vocês Fizerem isso Vocês vão ter Uma Para usar Por exemplo Para nos olhos Ou mesmo Nas vezes respiratórias Vocês vão ter Uma surpresa Extremamente desagradável Mas essa solução Ela tem uma utilidade Quando nós Ficamos resfriados Por que que a cheite Fica e tupito Por que que o taris Fica e tupito Porque os nossos tecidos Ficam edemaciados Eles ficam inchados E aí eu tenho um estreitamento Né Da Das vias aéreas Né E essa Esse Esse Inchaço Ele é extremamente ruim Para a gente respirar Para a gente falar Então algumas pessoas Gostam de usar Para tentar minimizar Esse efeito Esse inchaço Como é que eu diminuo Esse inchaço Esse inchaço É acúmulo de água Nos tecidos Então o que que eu quero fazer Eu quero tirar a água Desse tecido Jogar para fora dele Como é que eu posso Fazer isso Com uma solução Hipersalina Ela é mais Concentrada Que o conteúdo De as soluções Dos nossos tecidos Então se vocês Lavam as vias respiratórias Com uma solução Hipersalina É extremamente desagradável Porque arde muito Mas o efeito É imediato Porque A medida em que Essa solução passa Ela vai fazendo Com que os tecidos Né Exudem Exudem É um termo horrível Mas Joguem água Para fora das células Para tentar diluir Essa solução Hipersalina Né Porque a concentração De sais no tecido É menor do que fora Então você tem aí Um fluxo Né De água Para diluir Essa solução externa Isso aí Esse movimento Está relacionado Com a tal Da pressão osmótica É menor do que fora das células O que é isso?